Vem, sirvão! Vem, sirvão! Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Vem tomar É sempre mais fácil achar Um perto do outro Coragem, coragem Se o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem Eu sei que você pode mais Coragem, coragem Se o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem Eu sei que você pode mais Coragem, coragem Se o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem Eu sei que você pode mais Coragem, coragem Se o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem Coragem, coragem Eu sei que você pode mais Obrigado, Círculo! Obrigado, Bibi! Obrigado nada, Sérgio Meloni!